Música Bom, esse novo momento vai exigir de nós muita luta. Afinal de contas, são no Rio de Janeiro, 3 milhões de pessoas passando fome. Então a Assembleia Legislativa também precisa dar conta de políticas públicas que assegure o acesso à comida, que é um bem mais básico. Então a gente fala de saúde, de educação, de saneamento básico, enfim, transporte. Mas evidentemente a gente tem 10% da população que passa fome hoje no Brasil morando no Rio de Janeiro. Então eu não tenho dúvida de que o desafio é enorme, mas a gente precisa ter uma casa republicana que garanta a democracia dos deputados e as deputadas eleitas e que a gente possa dar respostas para a população do estado do Rio de Janeiro, para a superação das desigualdades sociais, em especial as desigualdades de gênero, raça e classe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho